Alô, Rami, pessoal da Goldratt, no convite que me foi feito, me fiquei realmente muito honrado de falar de Eli Goldratt, que para mim foi um marco, para mim como pessoa e para a nossa indústria aqui no Brasil. A nossa ida para Israel há em torno de 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, acho que já está fazendo 11 anos, foi determinante para crescimento profissional meu. Hoje eu sou conselheiro sênior na Picadilly. Naquela oportunidade já também a gente levou a terceira geração junto, toda ela foi junto para ficarem já preparados para a transição que estávamos prevendo fazer e que já aconteceu agora já fazem 6 anos que nós fizemos a transição para a terceira geração. E a visita a Goldratt em Israel foi algo muito significativo, porque foi um marco divisório também no crescimento da empresa Picadilly, né? Porque a gente é difícil de mensurar o quanto foi de crescimento pessoal conhecer Eli Goldratt e a sua teoria das restrições, que foi colocado no livro A Meta, ali na década de 1980, que a gente ouvia falar, eu já tinha lido o livro, mas nunca imaginava que o contato pessoal com Eli Goldratt traria tanto crescimento profissional para mim e para a terceira geração. Prova é que a empresa cresceu muito após esse período, né? No período da implantação da teoria, mas o mais importante foi conhecer Eli Goldratt, que junto com o Rami, na época, nos passaram todo aquele conhecimento e algumas fotos que eu vou mostrar, que eu falei com o Rami e ele achou interessante colocar algumas fotos, mostram o quanto a pessoa dele era cativante e as fotos mostram a atenção que toda geração, terceira geração teve com ele e eu particularmente, acho que é fator determinante ver as fotos e ver o quanto que ele conseguia cativar as pessoas. Nós estávamos em reunião na Goldratt Consulting lá em Israel, mas ainda não conhecíamos o Eli e foi assim, eu, ontem ou eu nem tanto, mas ontem eu me emocionei ao lembrar que eu senti um calafrio num determinado momento e depois eu descobri que foi a chegada do Eli Goldratt no ambiente, porque eu não conhecia ele pessoalmente, a foto não dizia muito que eu tinha visto dele, né? E foi, aquele calafrio foi uma emoção que eu senti quando a presença dele antes de ele se anunciar. Então, Eli Goldratt infelizmente nos deixou quase dez anos, mas continua vivo no coração, no meu coração, no coração de toda a terceira geração, porque ele nos fez conhecer todos os processos como auxílio e dedicamos exatamente o nosso elo mais fraco da cadeia e iniciamos fortemente o trabalho sobre ele, estruturando todo o processo a fim de nos tornarmos mais fortes e produtivos. Cada setor da empresa acabou conhecendo as suas dificuldades e cada um resolvendo as suas para que a seguinte pudesse resolver o seu com muito mais facilidade. Então, Eli Goldratt, para mim, é uma pessoa insubstituível praticamente no mundo, pelos ensinamentos que nos deixou e estou muito feliz em poder deixar uma homenagem minha e da nossa empresa para ele. Rami, aceite com muito carinho, muito amor, esse vídeo em homenagem a Eli Goldratt. Muito obrigado. Obrigado.